Nesse vídeo vamos falar de um tipo de modelo, de algoritmo de machine learning supervisionado, que é muito parecido com as árvores de decisão, mas que procura corrigir alguns dos possíveis problemas com árvores de decisão sem perder a simplicidade e a explicabilidade que elas têm. Como exemplo, vamos colocar aqui uma árvore de decisão, então vou arrastar aqui o file, vou usar o dataset do Iris, que é um dataset conhecido, que eu já vi aqui dentro, entre os datasets inseridos pelo Orange quando você instala. Se a gente quiser dar uma olhadinha aqui nos dados, tem sempre o Data Table e tem os dados todos aqui. E para nós forçarmos e para nós garantirmos que a seleção do campo Target é a correta, eu vou usar o Select Columns e vou ligar o dataset ao Select Columns e aqui ele já está usando a seleção correta, que são esses quatro campos aqui como Features, a largura e comprimento da cépala, a largura e comprimento da pétala e qual a espécie, se é uma ilicetose, virgínica, overscolar, com o Target. Não tem campos de metadados, que seriam campos adicionais que só contribuem com informações, mas não são tratados como Features. Então, esses campos aqui são os suficientes. Para mostrar uma árvore, nós temos aqui nos modelos a árvore decisão, eu vou conectar aqui, e nós podemos, tem alguns parâmetros aqui da árvore que podem ser alterados, se for necessário, e nós temos o método de visualização, que é o TreeViewer, que mostra a árvore para nós, como ela foi, como a árvore foi decidida pelo algoritmo, como esse modelo se comporta, quer dizer, a união do algoritmo de árvore decisão com os dados que foram apresentados, então essa sequência de decisões aqui foi colocada para essa árvore. Isso aqui pode ser visto também como uma árvore pitagoriana, então posso arrastar aqui e conectar, e essas duas visões, exatamente da mesma árvore, numa forma de fractal, aqui na árvore pitagoriana, mantém as informações que nós precisamos. Eventualmente, as árvores de decisão podem ter alguns problemas, principalmente com o overfitting. O overfitting é quando o modelo, ele concorda tanto com os dados, ele se adapta tanto aos dados, que ele não é capaz de generalizar para novas amostras, que sejam ligeiramente afastadas do núcleo principal do domínio dos dados. Isso acaba sendo um problema, porque o seu modelo acaba não sendo tão prático em vida real, por essa falta de generalização. Ele não funciona tão bem quando situações em mundo real aparecem, quando situações não previstas, quando instâncias que não estavam nos dados de treinamento não aparecem ali. Ele também pode ter desvios baseados em alguns outliers dentro do conjunto de dados, de dados, apesar de que as árvores são notoriamente resistentes, outliers. E isso contrasta com o fato de que a árvore tem uma capacidade de explicabilidade muito boa. Basta você ver esse diagrama aqui de visualização da árvore, e que você percebe que é muito simples de explicar qualquer decisão da árvore, bastando seguir o caminho que ela teve. Então, aqui, quando o comprimento da pétala é maior que 1.9, e quando a largura da pétala é maior que 1.7, então, é uma íris virgínica com 97.8%. Isso faz com que você possa usar os algoritmos de árvore de decisão, tanto para explorar seus dados, quanto para explicar muito bem por que essas decisões foram feitas. Então, isso é desejável, é um aspecto interessante das árvores. E a gente ainda consegue fazer isso também com alguns outros algoritmos. Um dos algoritmos que consegue manter essas duas características, ou seja, a explicabilidade e a simplicidade, mas evitando os problemas, que seria, por exemplo, o fato de você ter um possível overfitting, são os algoritmos de florestas. Onde, em vez de você gerar somente uma árvore, você gera um conjunto de árvores e decide, a decisão, a classificação do modelo vai se dar pelo conjunto de respostas que você tiver, ou pela proporção delas, ou por um sistema de votação. E, além disso, você não vai fazer esse conjunto de árvores, essas diversas árvores, em cima dos mesmos dados. Você vai utilizar um conjunto de dados diferente para cada uma delas. As random forests são um tipo de algoritmo onde você cria várias árvores e, para cada uma dessas árvores, você empresta uma parte dos dados. Então, não só uma parte dos dados relativo a registros, mas também relativos a colunas. Então, de todos os dados que você tem, você envia pedaços para cada uma das árvores que você criou e cada árvore vai ter um aspecto diferente. No final, a decisão conjunta dessas árvores vai ser a decisão do algoritmo. Se nós olharmos aqui dentro do random forest, tem alguns parâmetros que podem ser colocados, inclusive o número de árvores, aqui, que está setado como 10. Você pode aumentar ou diminuir, dependendo de como você tenha os dados, a classificação, o desempenho desse modelo tratado uma vez que ele esteja funcionando. Vou deixar aqui nos parâmetros comuns. e nós não temos uma visualização específica da floresta, mas nós temos, com algo semelhante a City Viewer, mas nós temos uma visualização que é, em vez da árvore pitagoriana, uma floresta pitagoriana, onde nós podemos ver todas as árvores que foram geradas e qual o resultado que elas teriam. Eu vou conectar aqui. E agora eu vejo todas as árvores que estão conectadas aqui dentro. Nós temos 10 árvores. Então, as 10 árvores estão citadas aqui. Então, todas as 10 árvores são colocadas aqui dentro. A gente pode perceber que as árvores têm decisões muito semelhantes. Se for observar, todas elas têm a mesma tendência para uma classe específica colorida com azul aqui, algumas classes com verde, e outras classificações em vermelho. Elas todas se parecem, mas têm algumas pequenas diferenças. Com essas pequenas diferenças, isso mostra que as árvores estão diferentes porque elas estão usando visões diferentes dos dados. Talvez diferentes registros e diferentes campos também, por mais que esse dataset seja realmente pequeno, tanto em um quanto o outro. E, no fim das contas, como você gera árvores diferentes, diferentes pontos de vista em cima de diferentes conjuntos, subconjuntos dos dados do dataset, você acaba evitando que o overfitting aconteça, mas, ainda assim, mantém a explicabilidade, porque as árvores componentes dessa decisão conjunta ainda estão aqui disponíveis. E você consegue ver essas árvores, analisar e explicar essa decisão, se for necessário para um especialista humano ou se for necessário para você poder compreender como que o algoritmo chegou àquela decisão finalmente. Vou fechar aqui. E nós podemos colocar também, visualizar as árvores que compõem essa floresta de árvores com essa random forest, porque eu posso conectar o visualizador de árvores, o TreeViewer, a floresta, a visualização pitagoreana, ele ficou aqui, está com o TreeViewer, ok. E eu vou clicar aqui na floresta, vou deixar aqui, e vou abrir o TreeViewer, ele não está mostrando nada ainda, porque não tem nenhuma árvore em particular selecionada, eu vou selecionar uma das árvores, e agora ele está mostrando aqui, na visão do TreeViewer, a árvore que eu pedi. Deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho, para eu ver todas as árvores da floresta. Aqui eu estou vendo, mostrando essa visualização mais específica, dessa subárvore que foi criada. Eu posso ver cada uma delas, à medida que eu clico aqui, ele vai mostrando árvore por árvore, então eu posso analisar cada decisão que cada uma das árvores teve. A decisão final vai ser uma combinação da decisão de todas as árvores colocadas aqui dentro. Ele tem um combiner, onde ele vai verificar isso, ou pela média das decisões, ou por um sistema de votação, em relação à classificação, às classes. Mas você pode analisar árvore por árvore aqui em separado, e essa é a característica principal das random forests, que são muito semelhantes às decision forests, mas o fato dela dividir o espaço de dados, tanto colunas, quanto registros, quanto linhas, em diferentes árvores, e usar a combinação dos resultados, remove o overfitting, e faz com que as árvores acabem sendo bastante úteis para processamentos em geral. árvores de decisão tem um... as random forests, as florestas de árvores, têm um desempenho excepcional, considerando a simplicidade que elas têm, e a explicabilidade que elas mantêm em relação às árvores, e são usadas em diversos produtos dentro da indústria. Então, as florestas são uma maneira muito interessante e muito eficiente de você conseguir manter a explicabilidade e remover os problemas das árvores de decisão, e são um dos algoritmos bastante úteis que nós podemos usar dentro da paleta oferecida aqui pelo Orange. Obrigado e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!